E é só teu moreninha no meu coração E não me duvide apenas com a sua imaginação E é só teu moreninha no meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu bem, se eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue apenas com a sua imaginação E é só teu moreninha no meu coração E não me julgue apenas com a sua imaginação E é só teu moreninha no meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu bem, se eu não vou te trair E não me julgue apenas com a sua imaginação E é só teu moreninha no meu coração E não me julgue apenas com a sua imaginação E é só teu moreninha no meu coração 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 E é só teu . E é só teu whoo é porque você não tem praquistar você E é só teu mais o que fazer praigs